Bom dia pessoal, hoje a gente está fazendo aqui o forno, o fogão e o forno a lenha, aí eu já dei um certo adiantamento aqui, fiz uma paredinha aqui, que não era tão necessário, mas eu fiz porque quando eu vim com a minha laje eu vou ter onde apoiar e também não vai precisar, de repente o calor podia forfar essa parede, aí eu já fiz essa parede aqui para dar sustentação na laje e também para não chegar a afofar o rebuco da outra parede, aqui eu ainda vou fazer, estou dando continuidade, estou começando agora, o forno eu estou colocando no lugar aqui só para tirar as medidas, aí depois eu vou tirar ele, aí vou tirar todas as medidas e vou tirar o forno, a gente vai colocar duro epóxi em alguns furos que tem, para não ficar com nenhum furo. Explica aí o que foi que tu fizesse que o fogão ficou tão novo. E a gente jogou uma tinta aqui na porta do forno e soldei, mandei o menino soldar aqui, essa lata de zinco aqui, que por baixo era todo furado, eu mandei fazer essa lata aqui, soldar essa lata. Aqui nessa lata, a gente, a solda ainda pode entrar fumaça, eu vou dar uma, colocar duro epóxi nesse ladinho todinho aqui, aqui nesses furos, aqui. Na parte de trás eu não vou colocar duro epóxi porque na parte de trás vai ser colado na parede. Encaixado no cimento ainda mole, né Paulo, para vedar mesmo. Vou colocar o cimento ali e eu encaixo ela colando na parede. Aí a gente está, eu estou com ele aqui no lugar só para tirar as medidas, vou retirar ela agora e vou dar continuidade aqui no serviço com os tijolos. Depois a gente vai mostrando para vocês passo a passo. Lembrando que é no local onde está o forno aí, era o nosso fogãozinho de lenha, a gente já desmanchou. Aqui embaixo o vão era muito longo, com o peso do forno, que vai, esse tijolo é bem pesado. A gente fez essa paredinha, a gente não, Paulo fez, né, essa paredinha para dar mais sustentação. E aqui era muito escuro, muito escuro. Aí a gente pegou, comprou uma telha, como é que diz, Paulo, essa telha? Essa é a telha de, eu acho. É uma telha transparente. Aqui já, os vídeos que a gente fez nessa cozinha, a gente cozinhando lenha, cozinhando... A gente cozinhando pão monha, cozinhando feijão, era bem escuro, bem escuro. E assim, para Paulo trabalhar aqui, no início, quando ele fez essa paredinha aqui, a gente teve que trabalhar com a lâmpada acesa. Aí, quando a gente estava fazendo, a gente teve essa ideia de comprar essa telha transparente, porque aí a gente, mesmo em noite de lua aqui, fica como se tivesse clara, fica bem claro aqui dentro. Aí, olha aí, ó, para facilitar, isso é uma opção para quem tem uma cozinha e a cozinha tem pouca claridade, até para economia de energia também, não é, Paulo? É, porque isso aí, durante o dia, ninguém precisa estar com a lâmpada acesa ali, porque está clara mais claro do que se tivesse com a lâmpada. A clara é muito mais do que uma lâmpada. Aí, agora, Paulo vai dar início aqui, a continuação da construção do nosso forno e fogão a lenha. Essa massa aqui é massa do levantativo, a gente faz ela não muito forte, é uma massa, eu coloquei 5 baldes de areia por um de cimento, e fica bom que eu fiz a mesma medida aqui, ó. A gente está vendo que ficou muito bom a dosagem. E coloquei também um pouquinho de açúcar. E depois, quando for do reboco, a gente vai tomar um pouco de açúcar. Uma quantidade maior, né, Paulo? Porque o reboco, ele é mais fácil de soltar. O acertamento dos tijolos não solta, não. E nem racha muito, não. Agora, o reboco é mais complicado. Vou começar aqui, a fazer a medida do fogo. Porque tem que subir construindo os dois juntos, né, Paulo? Para tudo ficar na medida certa. Pessoal, eu já fiz as duas paredes aqui do fogo. A placa já está aqui no lugar. Essa placa é grande, com três fogos. E aí, a gente vai estar tudo sob medida direitinho aqui. Aqui, você deixa passando as paredes. Três centímetros de cada lado. Para apoiar aqui a prata em cima. Depois, a gente vem com a massa. Cola ela. E faz o acabamento aqui por fora. Lembrando que ela é um pouquinho maior, o fogo ficou bem extenso. Eu deixei um pouco sobrando aqui ainda, porque ainda vou terminar essa parte daqui. Se qualquer coisa se der de andar para lá ou para cá, eu venho ajustando. Aí, eu coloco ela aqui. Já está tudo certinho. Está um pouquinho mais alto. Só um tijolo que é um pouquinho mais alto, mas aqui a massa vai corrigir. Corrigir. No acabamento sai, né? Para essa diferença. Aí, agora, a gente já fez o passo daqui do fogo. A gente já está feito a setar dos tijolos. E eu agora vou tentar finalizar essa parte aqui do forno. Vou levantar essa parede e vou estar mostrando para você o passo a passo. Aqui, eu já estou dando acabamento aqui na parte do fogo. Eu vou rebocar aqui. Alinhar tudo direito aqui para colocar a chapa. Aí, quando eu terminar aqui para colocar a chapa, eu venho fazer essa parte daqui de dentro. Cada passo que a gente está fazendo, a gente está mostrando. Essa parte do forno aqui, do fogo, ela é mais simples. Qualquer pessoa pode fazer e sabe fazer. Eu vou terminar isso aqui. O mais complicado vai estar aqui dentro. É difícil de fazer aqui na parte do forno. Quando for passar, eu vou mostrar para você. Aquela massa que Paulo está colocando ali, é para quando ele colocar a traseira do fogão. Do forno. Do forno. Tem alguns furinhos atrás. Aí, ele vai colocar ali e vai dar uma pressãozinha para vedar, fazer. Tampar esses buraquinhos com a massa que ele está colocando ali. Paulo já colocou a massa lá atrás, onde vai ficar a parte traseira do forno. E agora, ele está colocando a massa aqui, onde o forno vai... A parte da frente, né? Vai ser apoiada. Aí, ele tem que colocar a massa aqui com bastante cuidado, para não ficar espaço para estar saindo a fumaça. Colocando no lugar, pô. A fumaça está aqui dentro. Tá colocando no fundo. Olha, coloquei na fumaça, pega logo. Não fecha a fumaça. A fumaça está aqui dentro. A fumaça está aqui dentro do marco. Tá colocando no fundo. tá fechando essa parte aqui aqui a gente vai colocar a telha aqui ó para a fumaça passar por baixo da telha aqui ó eu coloquei essa telha aqui vou vedar ela todinha para fumaça só passar por baixo rodear e sair por aqui aí depois eu vou vir com esse pedaço de telha cortar por cima para vedar e a fumaça sair pela chaminé é basicamente assim ó aqui vai ser colocado a lenha para cozinhar as panelas o calor que entra por aqui por dentro vai circular por debaixo do forno subir e chegar aqui ele tem que parar aí é aqui que ele vai a fumaça vai sair junto com a temperatura vai sair aí ali tem que ser um espacinho menor porque a fumaça com a chama né com a quentura que sai dali ele não pode sair com tanta pressão não ela tem que ficar tem que ela tem que ficar circulando aqui ao redor do forno para poder assar o que tiver dentro tá certo aí no final ele vai sair por esse espaço aqui que a telha vai dar então então vamos lá e agora já coloquei a primeira telha laquei todinha fechei todinha as brechas agora vou colocar essa aqui essa aqui é a média tem um pedaço torado aqui que é para a fumaça quando circular passar por ele eu vou encaixar e agora vou fechar de massa aqui os pés da parede para a fumaça não ficar entrando no lugar errado quando ela chegar aqui agora ela vai procurar a brechinha pequena e vai sair estou colocando a massa com a mão aqui porque o lugar é apertado o segredo do fumo é essa saída de fumaça porque você tem que controlar bem a saída de fumaça porque a saída de fumaça que controla a temperatura do fumo e agora tá toda a verdade aqui falta só fechar a frente essa frente tá dando um pouco de trabalho porque a gente tá ficou uma brecha mais maior aqui eu vou colocar os pedacinhos de rolo e vou ver dando ela e aí e aí e aí olha aqui ó ficou só esse buraquinho aqui ó que é por onde a fumaça vai passar a fumaça vai circular arredor do fumaça e depois ela vem e sai por esse buraco para a chaminé que vai sair lá do outro lado da parede eu vou colocar um pedacinho de tijolo cada minuto fica mais perto de concluir aqui o forno ó já tá lá dentro ó aquilo ali foi de uma geladeira que eu e Cris recortamos o forno e vou colocar um pedacinho de tijolo cortamos aqui cerramos e colocamos olha lá dentro é a parte lá de trás que tinha uns furinho ó no no forno aí Paulo colocou a massa lá prensou e chegou a escorrer um pouquinho da massa do cimento mas ali antes de ser usada eu vou dar uma lavada bem boa aí para ele ficar no ponto aqui ó a gente fez a lajinha que fica nessa parte que vai ficar acima do forno aí Paulo precisou sair que tem que ir ali no cercado resolver umas coisas aí eu fiz a massa não reparem aqui minha gambiarra não viu ficou bem improvisada mesmo aí ó coloquei lá um pedaço PVC aqui um pedaço de madeira na verdade não é uma tábua não é tipo um improviso foi um pedaço de uma linha velha que tinha ali aí lá dentro eu coloquei ó tijolo tava muito espaço eu coloquei um martelo para o tijolo ficar bem forçadinho ali para o PVC não voltar e aqui ó abrir a tampa do forno coloquei um pedacinho de madeira e para segurar e encher ó tá vendo aí agora esperar até amanhã que é o tempo que vai secar essa lajezinha aqui que eu fiz em cima do forno e amanhã em nome de Jesus a gente conclui tá aqui a laje que vai ser colocada em cima a gente já desenformou aí já tá pronta para quando essa cadeira aqui eu botei para poder subir aqui e botar a massa aí amanhã a gente vai desenformar essa lajezinha passar a vassoura tudinho e colocar a laje e concluir fazer aqui esse reboquinho ó que para preencher a gente foi colocando uns pedacinhos de tijolo e apoiando no cimento Deus permitir amanhã a gente vai concluir e já 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 vou usar aqui ó já vou tacar a lenha aqui fazer um bolinho ali para a gente provar espera aí um pouquinho a gente já tá finalizando aqui o nosso forno vou colocar colocar uma massinha aqui em cima para botar a prata para colar e finalizar esse forno e aí 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 a o e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui o fogão e o forno. Só que essa parte aqui ele vai colocar cerâmico daqui a pouco. Vai ser em outro vídeo, para não ficar muito longo. E dizendo, deixa eu lembrar para vocês que seguindo o passo a passo desse fogo e do forno, você em casa que quiser fazer, qualquer pessoa que quiser fazer, interessar em fazer, consegue fazer, porque eu também fiz isso aqui pela primeira vez. Eu comecei fazendo isso aqui, eu vi um vídeo e vim fazer aqui o meu. Quer dizer que se você ver esse vídeo e pensar direitinho, analisar, você consegue fazer sem precisar de contratar um empreendedor para fazer. É simples, não é tão complicado, seguindo as regras tudo direitinho, o passo a passo, aí você vai conseguir fazer direitinho. É de jeito pessoal. E fique com Deus e até a próxima, Deus quiser.